E olha, no Oeste Paulista, seguem as investigações da Polícia Civil de Álvares Machado para identificar a jovem encontrada morta numa estrada rural. Até agora, não apareceu ninguém da família para o reconhecimento do corpo. Na delegacia em Álvares Machado, muito pouco se sabe da jovem que foi encontrada morta. A única informação é de que o foco das investigações está na identificação da vítima. O que intriga a polícia é que até agora nenhuma queixa de desaparecimento foi registrada. A jovem, que aparentemente teria menos de 20 anos, foi encontrada morta nessa estrada de terra. Ela estava nua, amarrada e cheia de marcas de violência pelo corpo. O exame necroscópico constatou que ela foi asfixiada. A garota tinha ferimentos no nariz, na boca e hematomas nas nádegas. Cercado de mistério, o caso tratado como homicídio está longe de ter um desfecho. Sem a identificação da vítima, fica ainda mais difícil para a polícia chegar a algum suspeito. A polícia informou que denúncias ou qualquer pista sobre o caso podem ser feitas pelo telefone 197.